Bota divulgações, empurrando qualidade Eu sei quanto é difícil Tô rachando meu chip no chão Ouvindo os motão, casando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você Que eu pego meu carro, com a lua na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço tudo, me entrego tudo e a raiva acaba Chama boy Alguém me falou, não quis acreditar Cê tá ficando com o outro E menos de vez, eu fumo meu lugar Foge de mim, se eu te encontrar Leva de peito maluca Te amo demais, não posso negar Só eu sei quanto é difícil Tô rachando meu chip no chão Ouvindo os motão, casando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você Que eu pego meu carro, com a lua na sua casa E a gente se acaba É só você Que eu esqueço tudo, me entrego tudo e a raiva acaba É só você Que eu esqueço tudo, me entrego tudo e a raiva acaba Eu tô perdido nesse alhaque cega Essa paixão eu já perdi as sérias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos que eu arro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cileta Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cileta Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Ainda não me chame de meu desespero Ainda não me chame de meu desespero Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso De esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término Que não tivesse Que não tivesse no presente Porque é assim que ela me chamava Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no passado Que não tivesse no presente Porque é assim que você poderia ter escolhido Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso E não tivesse no presente E não tivesse no presente E eu sei que você pode ter escolhido Eu sei que você pode ter escolhido Sei que eu errei, sei que te deixei Mas eu não vou aguentar, ficar sozinho não dá Sem você tá um vazio, sem você faz tanto frio Volta bem me aquecer, aonde anda você? Sem você tudo é saudade, sem você não tem felicidade, meu amor Me perdoa, me perdoa Amor, eu amo você, não consigo te esquecer Me perdoa, me perdoa É duro viver assim, com você, longe de mim Eu sei que eu errei, sei que te deixei Mas eu não vou aguentar, ficar sozinho não dá Sem você tá um vazio, sem você faz tanto frio Volta bem me aquecer, aonde anda você? Sem você tudo é saudade, sem você não tem felicidade, meu amor Me perdoa, me perdoa Amor, eu amo você, não consigo te esquecer Me perdoa, me perdoa É duro viver assim, com você, longe de mim Me perdoa, me perdoa Amor Me perdoa, me perdoa Amor Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro num trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Vanguelo, Pedro, só a pronta E o que faltava no bairro, já que tem a conta Falando nisso Devolvei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco Quer dizer se vê como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Vanguelo, Pedro, só a pronta E o que faltava no bairro, já que tem a conta Falando nisso Devolvei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco Quer dizer se vê como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com tua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí 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 E corre, entra e bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa E estamos são diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Só dessa vez Vamos olhar pro outro lado Com mais de a gente discutir Prefiro que você fica aqui Que às poucos eu vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E a espera de você Já fazia mais um mês Você me perdoar Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Mas só dessa vez Boi, baixinho, boi, baixinho, boi Baixo, boi Mas só dessa vez Mas só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Prefiro que você Prefiro que você fica aqui Aqui não para não, meu filho Aconteceu A minha vida Minha vida Estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato, espelho e fumaçado e um recado seu Uma canção de pontos literários, você é Julieta e eu e seu Romeu Amor proibido, que faz bem Você me adanha e no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Tô falando sério, pra quem se assustar ninguém revela mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repé Não venha com chantagem me fazer repé A loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, espelho e fumaçado e um recado seu Uma canção de pontos literários, você é Julieta e eu e seu Romeu Amor proibido, que faz bem Você me adanha e no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Tô falando sério, pra quem se assustar ninguém revela mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer repé 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 Eu não venha com chantagem me fazer repé Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Adeu e já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manuflor Só quero e se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Foi pousa logo no seu abraço Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manuflor Só quero e se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui pousa logo Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Foi pousa logo no seu abraço Eu tinha tanto espaço 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 Esqueci para o meu coração Esqueci o amor Esqueci o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais 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 Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembranças flores Com poema Café tem que ser quente Chá tem que ser mordo Homem tem que dar valor Sua mulher Pra não levar Forma de curva Chama a voz Simbora Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Você é tudo que eu sempre sonhei Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Que você também tem Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Toda noite antes de dormir Você brigar comigo E falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, meloquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair como outra Por aí E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia A nossa cama Você nunca soube Dar valor A quem te ama É muito amor É muita paixão Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, meloquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Depois não reclama Se eu sair como outra Por aí Mas você não tuve E não vai Eu amo Eu염 A gente Eu lembre A gente Eu amo Eu